Oi pessoal, boa tarde meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem? Tô voltando aqui, vou fazer um biscoito. Aqui eu tô com um pouco de castanha já triturada e o biscoito. Meu biscoito é esse aqui, biscoito Maria. Aqui eu vou molhar um pouco de leite condensado, um pouco de leite pra não ficar muito doce e a manteiga já tá aqui derretida. E é isso aí, vou voltar a mostrar pra vocês. Olha meus queridos, é pra ficar nessa textura aqui, ó. É desse jeito aqui, eu já pus um pouco de manteiga, nem pus a manteiga toda, pois é, ó. Desse jeito aqui, ó. Aí depois eu vou enrolar num prático filme, levar a geladeira, aí eu volto a mostrar pra vocês. Olha meus queridos, aqui ó, eu já coloquei, eu já pus ele aqui, dentro aqui do papel do prático filme, ó. Aí vai a geladeira mais ou menos assim, meia hora. Ó, falei pra vocês ali no começo, ó, o tanto que era... Porque a gente vai botando uns poucos, é que eu não tive medida certa, ó. O leite aqui também, eu não tive medida certa, e nem o leite condensado, porque eu pus só um pouco de leite condensado. O biscoito, eu só pus duas, né, que elas são três, né, são três... Três pacotes. Olha, são três pacotinhos aqui, eu só pus dois, só que eu pus assim, mais ou menos, um, um... Mais ou menos de castanha triturada, deu, foi assim, mais ou menos umas... Mais cinquenta gramas, eu não pus muito não, ó, dá pra ver aqui, ó, acho que vocês estão vendo, ó. O biscoito misturado com a castanha, ó, todo triturado. Aí vai a geladeira. Depois, quando eu acabar o processo da geladeira, eu volto a mostrar pra vocês como eu vou fazer. Eu corto tudo em cima dos biscoitinhos, aí eu mostro o significado da gente. Gente, aqui já tá meus biscoitos, né? Acabei de terminar isso aqui, a gente vai só pegando, ó. Derretendo o chocolate e mergulhando no chocolate, né? E é isso aí, queridos. Espero que vocês gostem. E é isso aí. Todos ficam na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos.